Agradeço a vocês, Zé já está a caminho, essa agenda eleitoral, ainda mais nesse momento, ela fica cada vez mais apertada e a gente vai dando jeito para o trabalho acontecer e os resultados irem saindo. Queria começar agradecendo algumas pessoas que estiveram com a gente na nossa reunião de ontem, só para vocês saberem, ontem a gente fez esse mesmo encontro da educação com o Bonifácio lá em Tamoios, privilegiando o segundo distrito, começando por lá. A gente sabe que principalmente na área da educação, mas em várias áreas, a gente tem algumas questões muito específicas de lá, então tivemos a oportunidade de levá-los a Bonifácio, obrigado, para conversar com o povo de Tamoios, com o pessoal da educação de Tamoios e foi uma conversa muito proveitosa. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer essa discussão aqui para o primeiro distrito. E por que nós tivemos essa ideia? Quando eu falo nós, essa é uma construção que parte de várias pessoas, algumas delas estão aqui, Fábio, Laura, Fabinho, vou ser injusto, vou acabar esquecendo alguém, Eliseia, pessoas com quem a gente tem conversado ao longo desse início de caminhada e percebido no meio da educação a necessidade, Joil, que está lá escondido, Val, a necessidade de ouvir Bonifácio e falar para Bonifácio. E eu acho que esse é um diferencial da nossa categoria, da nossa área de atuação, que é a educação. A educação gosta de ouvir, mas gosta também de perguntar na educação, de saber, de questionar, de tirar a dúvida. E muitas pessoas com quem a gente conversava, né, Denise, diziam isso, olha, a gente precisa ouvir o que Bonifácio acha a educação. Qual o pensamento dele? A gente conhece a história dele. A gente conhece de onde ele vem, conhece o que ele plantou na cidade. Mas o que ele quer plantar aqui para frente? Qual é a ideia? Então, pensando nisso, nós organizamos esses dois encontros para dar esse pontapé na nossa luta aí dessa campanha, que vai ser uma campanha muito difícil, vai ser uma campanha muito dura. Os adversários já estão nervosos. E a gente tomando sempre a medida de buscar a paz, de buscar a diplomacia, buscar a democracia, mas sabemos que os embates virão. E esses encontros são importantes para que a gente entenda onde nós estamos. Que nós tenhamos convicção daquilo que a gente quer fazer no dia 15 de novembro e que a gente tenha convicção daquilo que a gente quer construir a partir de 1º de janeiro, juntos. Não como um grupo político, mas como uma cidade, como um movimento, como um projeto comunitário que deseja transformar o município de Calofreiro. E assim a gente pensou esses encontros, né, Fabinho? Com uma dinâmica, tudo bom ali? Uma dinâmica onde a gente possa falar e a gente possa ouvir. E assim funcionou ontem lá em Itamões e foi muito legal. Foi um laboratório importante para a gente. O Zé começou falando um pouco sobre o que ele pensava sobre educação. Aliás, o Zé falou ontem muito mais do que ele acha sobre educação. Ele falou de tudo, né? Falou de saúde, de infância dele, enfim, foi uma longa história. E num segundo momento nós tivemos a oportunidade de fazer perguntas para o Zé. E ele respondeu, né, Cláudio? Foi legal, você não pôde estar lá, agora você está tão forte aqui para a gente. E no terceiro momento ele fecha também a fala. Então a gente vai conseguir fazer tudo, ouvir, falar. E como é que nós fizemos? Nós deixamos ali algumas colaboradoras nossas da campanha recolhendo as perguntas de vocês. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de na entrada poder fazer isso, né? Fazer a pergunta e ter a transcrita e colocaram ali os contatos de vocês. Por que isso? Diante do avançar do tempo e da necessidade da gente dinamizar a conversa, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas para o Zé aqui. Então nós vamos sortear. Ontem nós sorteamos três perguntas, né, Fabi? Pensamos em cinco, acabaram sendo três. Sortiamos três perguntas para que pudessem ser feitas por escrito ao Bonifácio e ele responder aqui na hora. E abrimos espaço também na dinâmica de ontem, porque sobrou um pouquinho de tempo, né? E aí a gente mudou a dinâmica no meio do caminho e abrimos para algumas perguntas da comunidade que estava ali presente. E foi bem legal porque rolaram vários assuntos polêmicos, né? Contrato, concurso, né? E com o Zé não tem muito saia justa, né? Ele resolve dar o papo dele e eu acho que foi muito proveitoso. Então é mais ou menos essa a dinâmica que a gente quer fazer aqui. Eu espero que vocês gostem dessa conversa. Eu espero que seja proveitosa para vocês. Eu espero, acima de tudo, que essas questões que nos inquietaram para promover essa conversa da educação com o Bonifácio sejam satisfeitas. O povo da educação precisa ser convencido. Essa é a grande questão. Nós nunca fomos massa de manobra. Nós nunca fomos, né, Maria vai com as outras. O povo da educação precisa do convencimento. E nada melhor para se convencer de um projeto, em relação ao qual eu já estou convencido e muitos aqui também, do que ouvir a liderança que vai estar à frente dessa construção, que vai estar à frente desse projeto. Então, acho que é uma oportunidade ímpar. Bonifácio está andando para lá e para cá nessa cidade com uma disposição que nenhum de nós nunca imaginou. Ele pudesse ter nem a metade. Ele está tendo o dobro do que a gente um dia poderia imaginar. Está se desdobrando, pede desculpas pelo atraso, mas vai estar daqui a pouco com a gente, podendo falar um pouco sobre a questão da educação, que é primordial, que é fundamental na nossa cidade e sem a qual nenhum dos outros caminhos pode caminhar, nenhum dos outros vagões pode andar. Queria agradecer a vocês pela presença, colocar à disposição aqui para que mais pessoas possam estar falando, dando uma contribuição. Fabinho, Laura, Eliceia, quem quiser fazer uso da palavra, fique à vontade aí, enquanto a gente aguarda a nossa liderança chegar. Obrigado por vocês terem vindo, tenho certeza que será uma noite maravilhosa. Parabéns por vocês terem escolhido o caminho do bem para o futuro de Cabo Frio. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Bom, a gente vai conversando, vai lembrando. Só mais um recado. Todas as perguntas que foram transcritas lá embaixo e que por um acaso não puderem ser respondidas aqui, Zé vai responder para o WhatsApp de vocês diretamente. Basta para isso deixar a pergunta ali escrita, bonitinha, lá com as colaboradoras da campanha e colocar o seu telefone e o seu WhatsApp, obviamente. Ontem já fizemos essa experiência lá em Itamô, isso foi muito legal. Algumas perguntas não puderam ser respondidas, mas o Zé já está com elas e a gente já está monitorando para ele responder todo mundo pelo WhatsApp, para ninguém ficar com dúvida, para ninguém ter dúvida de nada sobre o que vai ser dito aqui, sobre o que está sendo pensado para o futuro de Cabo Frio. Então, eu espero que com isso todo mundo possa se sentir contemplado e participando dessa construção, dessa Cabo Frio que a gente sonha tanto e que a gente espera fazer parte. Eu sinto muito isso, Fabio, que a nossa turma de educação tem essa ânsia, esse desejo de não só ser espectador, não ser só passivo, colisjuvante, mas construtor desse novo momento. Então, é bom dar esse recado para todo mundo saber que todo mundo vai poder participar. Vamos só aguardar mais uns minutinhos que o Zé está chegando, tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco começa.